O último balanço geral nos bairros de 2021 aconteceu nos estúdios da Record TV Goiás. E como em todas as edições, o momento de girar a urna e tirar um cupom com o nome de um sortudo ou sortuda era um dos momentos mais esperados. O primeiro sorteado foi o Leonardo Fernandes, que ganhou o presentão da construção da Irmão Soares. Ele não estava com a TV ligada na hora do sorteio, mas a tia dele estava e já foi logo avisando ele. Minha tia, que estava assistindo, ela viu que era o meu nome. Aí no mesmo momento ela me ligou e aí me ligaram. Acho que a gente vai reformar algumas paredes, que igual eu falei quando o Oloares me atendeu, eu falei para ele que ele tem algumas paredes com ovo. Então acho que a gente vai pintar algumas paredes em casa ou reformar um outro imóvel que a gente tem. É gratificante para Irmão Soares, para ele me mobilizar mais um ganhador hoje do Balanço Geral dos Bairros, nessa época de Natal, para ele me mobilizar com esse grande presente, para reformar sua casa nesse final de ano. O Enxoval dos Sonhos da Bem-me-quer saiu para Maria das Dores de Souza, que vai poder escolher o que quiser para o enxoval. Ela vai agora escolher o prêmio dela, um presentão de Natal, que ela vai escolher o enxoval novinho para a casa dela. Há quanto tempo a senhora não renovava o enxoval da casa da senhora? Ah, minha filha tem um bom tempo. Agora a senhora vai renovar. Com certeza. Que presente, né? Apresentar. Para nós da Bem-me-quer é uma gratificação muito grande e nós estamos muito felizes por ela ter ganhado esse prêmio. Vai escolher tudo novinho para a casa. Com a graça de Deus, né? Tudo novo. E quem ganhou um ano de compras no supermercado Tatico foi o Davi Cesar, que está aqui do meu lado. De máscara não dá para ver não, mas seu olhinho está contando que está rindo para as paredes, né Davi? Como é que foi? Você estava assistindo o programa? Não, foi minha esposa que fez a inscrição e me ligaram, né? E eu fiquei surpreso quando disseram que eu tinha ganhado o prêmio do Tatico, né? Eu não acreditei porque eu não tinha feito nada e minha esposa não falou nada. Então foi uma surpresa muito grande e veio na hora certa. Agora, pois é, veio na hora certa. Véspera de Natal, você já vai sair daqui com o carrinho cheio e aí vai por mais um ano fazendo compras à vontade no Tatico que você escolher. Está feliz da vida, né? Felizão. Presentão de Natal? Com certeza, com certeza. Maravilha. Gilson, mais uma entrega. Todas as entregas de um ano de compras do Mercado Tatico são especiais, mas véspera de Natal é um pouquinho mais especial, né? Com certeza, né? E o Davi está aqui recebendo esse cartão aqui, nós estamos aqui na loja do Garavelo, que acabou de ser reformado, uma loja nova, bonita, ampla, né? Onde ele vai poder escolher aqui tudo o que ele precisar para a casa dele durante um ano, né? E se ele bem souber, ele vai poder comprar agora para esse Natal, para o Ano Novo e até Natal e Ano Novo de 2022. E a bolsa de estudos da Uni Evangélica foi para o Iranildo da Silva. Ele ganhou e vai presentear o filho. Eu venho na hora certa, né? Agradecer a Deus, agradecer a Recó também, a da faculdade, né? E eu vou passar para o meu filho. Nós ficamos muito contentes, por quê? Porque é um prêmio que vai garantir um sucesso para a vida inteira. É formação acadêmica, é formação profissional. Em 2021, mesmo não estando pertinho do público, conseguimos sentir o carinho do telespectador. E o melhor, ainda fizemos a alegria de algumas pessoas. Com certeza, em 2022 estaremos juntos novamente. E mesmo que através da telinha, vamos sentir a sua energia e presentear mais pessoas. Afinal de contas, a Record TV é feita para você.